Música Então, talvez a história que mais me tocou durante a minha vida toda foi que uma vez para se assumir foi bem difícil toda a família foi para fora, não queria saber, não queria conversa e tal e aí eu fiquei sozinho em casa e a única pessoa que veio falar comigo foi meu avô, um avô de 70 anos e tudo e aí ele se aproximou, me chamou num canto aí ele tirou, acho que eram uns 350 reais do bolso, talvez até a aposentadoria dele na época e aí ele entregou na minha mão dizendo que era para mim ir embora que eu tinha que viver a minha vida, que eu tinha que ser feliz que eu tinha que lutar por aquilo que eu queria e aí eu fui embora e aí fiquei tipo 20 anos fora quando eu recebi uma ligação dizendo que esse meu avô tinha morrido e aí eu fui falar, quem atendeu foi meu irmão que talvez já estava com 20 e poucos anos, porque já estava com uma voz grave aí ele disse que eu não precisava ir não, que ele não queria que eu aparecesse no enterro para não passar vergonha, que a minha família não queria passar vergonha e aí eu não fui Por que tu contou essa história, cara? Eu contei essa história porque me comoveu muito, assim, porque eu fui numa mesa de bar e aí eu estava conversando sobre várias coisas com essa moça, com essa travesti que era a Dejane e aí ela... a gente estava falando sobre várias coisas muito engraçadas tudo curtindo e se divertindo de repente ela parou tudo e falou que o que mais doía nela era isso, assim de ter perdido esse contato com a família e principalmente com esse avô que foi a única pessoa que deu a passagem para ela viver a vida dela, viver a realidade dela e ela não viu ele ir embora, né? Ela não pôde se despedir desse avô e isso me deixou, na época, bem difícil, assim foi bem duro, assim, a gente chorou muito na mesa de bar por causa dessa história Eu sou Silveiro Pereira sou ator, diretor, produtor de teatro já fui professor, sou cearense atualmente tenho trabalhado mais com produção mesmo e com circulação de espetáculos Eu vivi em Mombassa até os meus 13 anos então, assim, é um período onde você está se formando gente Mesmo eu pedindo para ser chamada pelo meu nome feminino eles me tratavam pelo meu nome masculino O que eu tenho na minha cabeça sobre Mombassa é exatamente uma infância perdida Como eu fui de uma família extremamente pobre, paupérrima, que não tinha o que comer que tinha que andar 10 quilômetros para conseguir água potável porque tinha que cavar 15 metros de profundidade para conseguir pegar água para poder beber Era uma infância que tinha que se preocupar se no dia seguinte a gente ia ter água, se no dia seguinte a gente ia ter comida se no dia seguinte a gente ia ter dinheiro para sobreviver, para pagar aluguel Aliás, eu vivo no mundo de imaginação onde verdade é muito mais uma questão de vontade do que ser de pago Imaginação e ponto de vista Então eu tenho muita dificuldade hoje de me relacionar com a minha cidade natal exatamente porque ela representa para mim um roubo da minha infância Houve um rompimento, assim, porque quando você chega aos 13 anos de idade é quando você de fato está criando laços muito fortes com seus amigos E aí eu não tive isso, assim, eu rompi isso para ir para um outro lugar e construir uma outra história Desde pequeno eu tinha uma coisa que fosse muito intuitiva para a arte Eu lembro que nos finais de semana eu promovia algumas coisas com os amigos e no quintal de casa fazia algumas interpretações, algumas peças ou quadrilha, casamento matuto essas coisas, então eu sempre fazia isso e dentro da escola sempre que tinha alguma coisa para ser feito de educação artística eu queria estar envolvido com algo que tivesse a ver com interpretação Mas eu não sabia o que era fazer teatro de verdade, assim, eu não tinha noção do que era isso Eu só pude perceber mesmo quando eu fui morar em Fortaleza que aí eram pessoas profissionais que realmente sabiam o que era teatro, que tinham interesse e gostavam de dar aula de arte, o que era muito diferente do que eu tinha no interior E aí eu fui me envolvendo com isso, assim, fui me apaixonando por essa arte, assim Eu fui fazendo as aulas, indo assistir outras pessoas, assistir espetáculos E aí a minha comoção quando eu vi pela primeira vez uma peça de teatro de verdade foi arrebatadora, assim Eu saí de lá dizendo, porra, é isso que eu quero fazer da minha vida Ah tá, tá bom Você não quer que eu faça o programa, então me diz Como é que a gente vai fazer para se sustentar? Não, aliás, me diz melhor, me diz como é que a gente vai fazer para eu te sustentar Hum, não tem nada a ver com isso, meu Deus Ai, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso Eu tô só querendo dizer que é a única maneira que eu sei de me sustentar, entendeu? Ah, se você não tá satisfeita, então vai embora Não, não é fácil, não, não é fácil pra mim, não Tô dizendo que é fácil Você pensa que viver na rua é fácil? Pensa que trabalhar na rua é fácil? Não é fácil Agora eu só não quero ter que voltar pra dentro de casa e ficar assim, pé de guerra com você Se é pra ficar assim, meu bem, então procura outra Tá bom Tá bom Bom, eu entendo que você não aceita, agora você não pode me impedir de fazer isso, cara Durante a minha infância, eu sempre tive muita consciência do que eu era Desde pequenininho eu sabia das minhas pretensões enquanto pessoa, enquanto sexualidade, enquanto identidade de gênero e tal Então eu sempre entendi bem isso Eu sempre fui uma criança muito madura pro meu tempo Eu sempre entendi logo como as coisas funcionavam Mas tem dois fatos muito importantes na minha infância com relação à sexualidade Que em Mombassa durante a minha infância existia uma única travesti Que é a Barbosinha que ainda hoje vive em Mombassa E durante a minha infância inteira eu ouvi de que chegar perto da Barbosinha era proibido Porque a Barbosinha era uma doença Que você não podia se aproximar da Barbosinha porque você podia pegar a doença dela e virar uma travesti Então eu sempre tive a Barbosinha como uma espécie de lenda urbana, como uma espécie de cuca, como uma espécie de, enfim A loura do banheiro, ela era uma figura mítica pra mim, eu não podia me aproximar Eu nunca vi ela, nunca tinha visto ela Eu só vi ela muito tempo depois, assim, que eu já tava morando fora de Fortaleza Aí sim eu já conhecia sobre a história das travestis, dos transformistas, dos transexuais Eu já tinha consciência desse universo E aí foi quando eu voltei pra Mombassa e vi ela E eu disse, ah tá, mas é isso? Não é esse bicho de sete cabeças, esse monstro que todo mundo pintava quando era na minha infância Que eu achava que era terrível e que na verdade é uma pessoa igual E aí a outra coisa mais dolorosa pra mim foi um colega de classe, que era o Esdras E aí esse colega, ele era muito afeminado durante a, acho que a quarta série que a gente fez, a quarta série juntos E nós éramos muito amigos no início do ano Só que nos três primeiros meses de aula ele se mostrou muito afeminado E a escola inteira começou a fazer bullying com ele E eu fui covarde com esse garoto Porque eu já sabia da minha relação, da minha orientação sexual, do meu desejo e tudo E aí eu abandonei esse garoto e fiz bullying também com ele Então assim, ele acabou saindo da escola, ele foi embora E aí eu perdi um amigo, eu perdi uma pessoa E acima de tudo eu fui muito cruel com essa figura Porque a única pessoa que ele tinha de fato do lado era o Silvero Que era quem ele confiava, disse, tá, você é parecido comigo, talvez você me ajude E infelizmente eu não fiz isso por ele Então durante muito tempo eu levei essa dívida na minha vida, assim, sabe Do que eu fiz com o Esdras e do que eu entendia sobre o que era a Barbosinha Um bom tempo depois, já fazendo teatro, já envolvido profissionalmente com teatro Eu acredito que eu voltei pra essa questão da travestilidade e da homossexualidade na arte Pra tentar me justificar E aí eu vou ficar Na verdade é Gisele Almodová, porque ela foi batizada por uma travesti, porque não tinha nome, até então tinha feito uma personagem que não tinha nome. Uma coisa engraçada sobre batizar, sobre o nome de batismo de travestis e transexuais, é que elas vão fazendo um jogo de palavras, elas vão perguntando que tipo de perfume você gosta, que carro você acha bonito, sabe? E aí você vai construindo isso, diz uma mulher que você adora, diz, ah, eu adoro a Betty Davis, ah, é Betty, aí pega a Betty, eu gosto do Duster, eu acho um carro bonito, diz, ah, é o Duster, ah, eu acho que Rayovac, aquelas pilhas que tem muito tempo, que elas duram, não sei o quê, ah, então teu nome é Betty Duster Rayovac, sabe? Então elas fazem essa mistura e constroem essa personalidade através do nome que vai a partir da sua admiração por determinadas coisas, sabe? Então a Gisele virou espanhola por conta disso, assim, por conta da Gisele Beatty, né? E aí por conta do Pedro Almodová, porque eu sou muito fã do Pedro Almodová. Bom, eu tava sozinho em casa, meu pai chegou, falou que tava desempregado, queria beber, e aí eu falei pra ele que sim, que a gente podia beber e tal, que eu pagaria tudo, mas aí eu fui amontada, me montei todinha, fomos pra um bar, assim, bem na esquina, passamos a noite bebendo, falando, puta... E aí quando amanheceu o dia, ele não aguentava beber mais nada, eu paguei a cerveja, paguei o táxi, botei ele no meu ombro, levei ele pra dentro de casa, quando chegou em casa, ele fechou o portão na minha cara, olhou dentro dos meus olhos e disse, eu tenho nojo de você. Lá porque eu juro, graças a Deus, que esse f*** morreu. Isso foi no interior do Ceará, na cidade de Guatu. O Brasil é um lugar extremamente preconceituoso, transfóbico, assassino, né? Pra quem não sabe, é o primeiro lugar no assassinato de travestis transexuais no mundo. Só em janeiro e fevereiro desse ano de 2016 foram 60 casos, ou seja, um assassinato por dia. É alarmante que as pessoas não enxerguem isso. Que as pessoas estão sendo assassinadas pelo simples desejo de ser. Sabe? Por que eu não posso viver a minha vida e deixar que o outro viva a dele? Por que eu tenho que me incomodar tanto se o que a outra pessoa tá fazendo entre quatro paredes é certo ou é errado? Se o que a gente mais aprendeu na vida é amar ao próximo como a si mesmo? Então, se hoje eu falo sobre isso, e talvez eu fale com muita propriedade, porque isso não é uma coisa só que eu leio, que eu estudo, que eu tenho contato. É uma coisa que perpassa pelo meu corpo, perpassa pelo meu sangue, perpassa pela minha história de vida. E que o que eu quero contar pras pessoas é tentar mudar um pouco daquilo que eu fui. Sabe? Então, usando a arte como uma maneira política de questionar e provocar uma mudança pra que as pessoas sejam mais tolerantes. Sabe? Sejam menos agressivas, menos cruéis. A minha vida inteira eu fui criado, feito menino. Eu aprendi os comportamentos que tinham coisa masculina, coisa feminina. O jeito de se comportar era diferente. As brincadeiras eram diferentes. O jeito de se vestir, de falar, de andar, tudo era diferente. Ainda bem que eu resolvi morar só, sabia? Porque eu acho que se eu vivesse com a minha família ia ser muito complicado. Desde que eu me entendo com gente, assim, desde os meus sete anos de idade, que sempre foi muito difícil viver com os meus pais. Anda como homem, fala como homem, se veste como homem, respira como homem. Eu não estava fazendo com uma mulher. Eu estava fazendo como eu era, de verdade.